Do ventre da sama uma desponto pra te enlaçar Tenho cheiro de tapiba, dou mel pra te apunhalar Sou tormento, sou fogueira, sou vil, desouro milar Mal que sobra na bateia, que brilha pra te cegar Sou cobra da traiçoeira, sou praga de ômulo Destroço quem me lardeia, mordida caramuru Água doce da hileia, se salga ao me tocar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Do ventre da sama uma desponto pra te enlaçar Tenho cheiro de tapiba, dou mel pra te apunhalar Sou tormento, sou fogueira, sou vil, desouro milar Mal que sobra na bateia, que brilha pra te cegar Sou cobra da traiçoeira, sou praga de ômulo Destroço quem me lardeia, mordida caramuru Água doce da hileia, se salga ao me tocar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Sou cobra da traiçoeira, sou praga de ômulo Destroço quem me lardeia, mordida caramuru Água doce da hileia, se salga ao me tocar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Preto velho te proteja, se o meu canto te encantar Caramuru te proteja, se o meu canto te encantar Tchau.